Música Departamento de Trânsito estuda mudanças nos semáforos da RS-130. Nessa semana tem feira de cursos da Univates. No esporte, a LAF perde pra sua erva, está fora da Liga Gaúcha. E a gente fala ainda sobre o Campeonato Estadual Amador de Vôlei. Essas e mais notícias a partir de agora, aqui no Jornal da Univates, primeira edição. Olá, boa tarde. Abrem hoje as inscrições para o vestibular da Univates. O processo seletivo para o primeiro semestre de 2018 tem vagas para 44 cursos de graduação e tecnológicos. A prova única vai ser dia 26 de novembro, da 1h30 às 6h30 da tarde, sendo possível também o ingresso com a nota do Enem. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 do mês que vem pelo site univates.br barra vestibular ou ainda no atendimento Univates, no prédio 9, mediante pagamento da taxa de R$ 60,00. Cerca de 7,6 milhões de estudantes se inscreveram na edição desse ano do Enem. As provas vão ser aplicadas no primeiro e no segundo domingo de novembro em todo o Brasil. No dia 5, junto das provas de linguagens, códigos e ciências humanas, os alunos devem desenvolver a redação. Na segunda data, dia 12, vão ser aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza. Trecho da RS-130 em frente ao Poço do Arco registra engarrafamento, principalmente no final do dia. O Departamento de Trânsito de Lajado busca medidas para facilitar o trânsito. A RS-130 é de responsabilidade do Dyer. A fiscalização? Do Comando Rodoviário da Brigada Militar. Mas os semáforos desse trecho, entre os bairros São Cristóvão, Santo André e Campestre, são de responsabilidade da Prefeitura de Lajado. A gente tem um convênio, sim, das sinaleiras, que ficou a cargo do município, quando tem um problema de sinalização, mas a fiscalização é da Polícia Estadual, que faz toda a fiscalização. Então a gente está só na sinalização, sim, do município. O Departamento de Trânsito vai estudar medidas para facilitar o trânsito no local, que em alguns horários, principalmente no final do dia, registra engarrafamento e longas filas. Agora, no mês de novembro, a gente vai fazer uns testes aí, devido ao grande congestionamento que tem na RS-130. Então, sugestões, pedidos de moradores, contribuintes. Então a gente vai agora, no mês de novembro, deixar, provavelmente em dois dias, a gente vai estar lá, nosso pessoal do Departamento de Trânsito, sinalizando, e nós vamos deixar, provavelmente, a sinaleira no horário, das cinco e meia até as sete da tarde, a sinaleira no piscante, para ver como se comporta o fluxo de veículos nessa via. A gente acredita que, fazendo uns testes, a gente consegue ter uma noção melhor do que vai acontecer nessa via, nesses horários. Tudo isso para melhorar, lógico, o bom fluxo de veículos. Uma rota alternativa para quem precisa passar pelo trecho é o viaduto próximo à rua Amazonas. A gente acredita que, neste local, as pessoas teriam que tomar como hábito circular, atravessar a via RS-130 pelo túnel que foi executado neste ponto. A gente sabe que é um pouquinho mais distante, às vezes os motoristas acham que é um transtorno, mas é uma via extremamente segura quem passa pelo túnel, para a travessia de bairros. Então, com este teste que a gente vai fazer de piscante, da sinaleira, talvez o pessoal vai utilizar o túnel com mais segurança, e assim o fluxo de veículos vai ficar melhor. A direção da Escola Estadual de Educação Básica, Érico Veríssimo de Lajado, convocou a comunidade escolar para discutir a greve do Magistério Gaúcho. A reunião é nesta segunda, às sete e meia da noite, no auditório do colégio. E a seguir, nesta semana, tem Feira de Cursos na Univates. Na próxima quarta-feira, mudam as regras de acesso às dependências do Hospital Bruno Born em Lajado. Visitantes e acompanhantes vão ter que passar por cadastro no sistema informatizado da Casa de Saúde. Todas as entradas vão ser controladas pela central de visitas. Para fazer o cadastro, é preciso apresentar documentos de identificação pessoal, como, por exemplo, carteira de identidade, CPF ou CNH. O processo vai ser adotado em todas as visitas. Até hoje, a regulação é feita manualmente, sem registro, no sistema virtual do HBB. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor determinou a abertura de processo administrativo contra a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, ABR, e as empresas Avianca, Azul, Gol e Latam, por causa de estimativa divulgada em setembro. Os dados envolviam queda de preço das passagens após o início da cobrança pelo despacho de bagagem. O processo pode resultar, caso a condenação ocorra, em uma multa de até R$ 9,5 milhões. Nessa quarta-feira, acontece mais uma edição da Feira de Cursos da Univates. O espaço vai ser dedicado a quem está em dúvida sobre o futuro profissional. As inscrições para participar seguem abertas. Os preparativos para mais uma edição da Feira de Cursos da Univates já começaram. Cerca de 4 mil estudantes são esperados nessa quarta-feira no campus da instituição. Está quase, quase. Então, como vocês podem notar, as estruturas das tendas, né, de credenciamento, recepção dos centros, já está quase pronto, né. Só falta entrar com móveis e a sinalização. Então, o pessoal pode ficar tranquilo, vai estar escrito bem grande o que cada tenda representa. Mas é muito importante todo mundo passar pelo credenciamento, que é essa estrutura aqui atrás, na chegada. Porque ele precisa fazer o seu check-in no evento, receber o seu kit e estar liberado para explorar todo o nosso campus. 45 opções de cursos de graduação e 17 de cursos técnicos. Formações que vão estar disponíveis para os visitantes conhecerem. Todo mundo perguntando, e aí, fulano, o que você vai cursar? Já decidiu onde fazer? O que profissão vai ter? Qual é o vestibular que vai fazer? Então, realmente a pressão é grande, as dúvidas são muitas, né. Então, a feira vem justamente nesse momento, já nessa reta final aí, para auxiliar nessa decisão, né. Contato com os coordenadores, os contatos com os professores, a própria possibilidade de experimentar um pouquinho da profissão através das oficinas, ajuda muito o estudante nessa reta final. Além das oficinas, a música vai estar presente no campus. A sonorização toda do evento é feita pela nossa rádio Univates, então, de manhã, a gente vai ter o Pocket Show da Kelly Carvalho e no turno da noite da banda Franchicos. As inscrições seguem abertas e podem ser feitas pelo site univates.br barra feira de cursos. Para a gente garantir também uma melhor organização, né, de toda, aqui nessas áreas a gente está preparando toda uma área de credenciamento também para evitar filas. Mas quanto mais organizado for, quanto mais o estudante conseguir se organizar antes e fazer sua inscrição em casa, melhor. Lá ele pode se inscrever como aluno, né, e também as escolas que ainda quiserem trazer os seus alunos, os seus estudantes, também ainda podem se inscrever. Agora falamos do tempo. Nas próximas horas, o sol continua predominando sobre a região, que permite a gradual elevação das temperaturas. A máxima na tarde dessa segunda fica próxima dos 23 graus, mas em direção à noite volta a esfriar. Amanhã, a massa de ar seco e frio que atua sobre o estado garante um dia de sol com algumas nuvens no vale. Veja as temperaturas para amanhã na região. A Prefeitura de Lajado faz dois processos de licitação para iniciar a decoração da campanha Natal do Coração. Os gastos, nesse ano, podem superar a cifra de 450 mil reais. Entretanto, parte do valor é utilizada na compra das treliças metálicas, que vão ser instaladas na Avenida Senadora Alberto Pasqualini e na Rua Júlio de Castilhos, onde ficam para outros eventos festivos, promoções, feiras e exposições. O segundo edital lançado para a decoração natalina está orçado em 351 mil. O Porto de Estrela está próximo de ser municipalizado. O prefeito Rafael Malman esteve em Brasília, onde recebeu a confirmação que a gestão vai ser passada para o município, assim que a classificação da estrutura for readequada. A resposta positiva foi do secretário nacional de Portos, Luiz Otávio Oliveira Campos. O pedido de reclassificação do Porto já foi encaminhado e deve ser aprovado em cerca de 15 dias. No fim de semana aconteceu mais uma etapa da Liga de Voleibol Independente William Morgan. Cerca de 200 atletas participaram da competição no Colégio Sinodal Conventos, times de vários lugares do estado. Cada vez mais o voleibol tem conquistado o seu espaço. Além das competições profissionais, as iniciativas amadoras permitem a prática. É isso que a Liga de Voleibol William Morgan tenta fazer. Doze times de Porto Alegre, Lajado, Gravataí, Arroi dos Ratos, Cachoeirinha e Tramandaí participam. Projeto que cresce desde o ano passado. Ela surgiu de uma ânsia, de um desejo das equipes de praticarem o esporte ao longo de mais tempo do que somente um final de semana por competição. Então nós lançamos em janeiro a ideia, tivemos nove equipes no primeiro semestre, agora a gente já está com 12 equipes e uma lista de espera de mais seis. Então a ideia dessa liga é fazer uma competição ao longo e colocar essas equipes que já treinam para fazer um campeonato em que elas tenham que exigir mais, fazer um crescimento maior. Instigar o atleta a buscar uma melhora e continuar praticando o esporte. Ideia que surgiu de um torneio na Restinga em Porto Alegre. Desde então os times têm se unido para fortalecer a competição. O voleibol é um esporte que une as pessoas, une a família, então nós criamos essa liga lá na Restinga, num torneio que eu fiz no dia 18 de setembro do ano passado, onde eu consegui unir seis equipes. Dessas seis equipes, uma foi falando para a outra, foi falando que o torneio é bacana, hoje nós temos 12 equipes e temos seis aguardando entrar no nosso torneio. Pedro faz parte da equipe do Anderson desde o início. Trocou a bola no pé pelo voleibol. Comecei com um amigo lá da Restinga, ele me convidou para começar a participar, jogar vôlei e assim eu fui pegando o gosto. Aí o Anderson iniciou o projeto Elos, daí ele assumiu o time, começou a montar toda uma equipe para a gente jogar e assim ele veio me treinando desde então. A próxima etapa é em novembro na PUC. Depois as duas equipes são divididas pela classificação em três séries, ouro, prata e bronze. As finais vão ser em Arroio dos Ratos. Cada uma das séries depois, nas semifinais, vai jogar entre si para delimitar quem vai disputar primeiro e segundo, terceiro e quarto. E junto com a competição, nós fazemos um ranqueamento de atletas em que eles são eleitos entre melhor jogador, levantador, líbero e atacante. Além deles serem indicados às equipes como campeãs, primeiro, segundo, terceiro e quarto, de cada uma das três séries, um jogador individualmente recebe um prêmio pelo seu esforço em prol da sua equipe. Nessa competição, ganhar faz parte, mas algo muito maior gira pelas partidas. Uma paixão incondicional pelo voleibol. E no próximo bloco, a gente continua falando de esporte. A Laf está fora da Liga Gaúcha de Futsal. Continuamos falando de esporte. A Laf voltou a ser derrotada pela Sueva no jogo da volta das quartas de final da Liga Gaúcha de Futsal 2017. No primeiro jogo, na segunda da semana passada, o time de Lajada havia perdido em casa por 4 a 2. Agora, 2 a 0. Noite de sexta-feira, partida no polio esportivo de Venâncio Aires entre a Laf e a Sueva. Jogo de volta das quartas de final. Para avançar, a Laf precisava vencer no tempo normal e ainda na prorrogação. A Sueva começou arriscando, mas o chute foi por cima. Pouco depois, a Laf tentou em jogada entre Vinescola e Marcelo Giba. A distância, o goleiro Basílio também arriscou alguns chutes. Mas não foram só chutes. O time de Venâncio exigiu boas defesas do goleiro da Laf. No final da primeira etapa, a bola parada, chute, passe e desvio de Boni para deixar a equipe de Venâncio na frente. 1 a 0. Faltando 7 segundos para o final do primeiro tempo, Gio Gaúcha é derrubado dentro da área. Pênalti assinalado. Matheus Eli chuta, mas David defende. Segunda etapa, a Laf começou a pressionar mais, principalmente com a escolha de colocar o goleiro linha. Faltando 3 minutos para o final, a Laf no ataque, mas erro de passe. Boni aproveita a oportunidade e amplia de longe. E no final, a Soeva 2, a Laf 0. O time de lajado dá adeus à Liga Gaúcha de 2017 e o de Venâncio avança para a próxima fase. Além da Soeva, América, CBF e Atlântico compõem os times classificados para a semifinal do estadual. A Prefeitura faz amanhã às 7 horas da noite audiência pública para elaboração, discussão e recebimento de propostas para a lei orçamentária anual de 2018. A lua vai ser enviada à Câmara Municipal de Vereadores de Lajado até o final do mês. A reunião é aberta, a participação da comunidade vai ser no Salão de Eventos da Prefeitura. Mais notícias você confere às 6h30 da noite no Jornal da Univate 2ª edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto